A Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 7º que é considerado trabalho infantil no Brasil, aquele realizado por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, quando a idade mínima permitida passa a ser de 14 anos. A Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho participou do 3º Seminário Piauiense de Combate ao Trabalho Infantil e explicou a ação realizada pela coordenadoria denominada Cor de Infância. O trabalho infantil conta com a aceitação, infelizmente, da sociedade. Quem nunca ouviu falar naquele mito de que é melhor trabalhar do que roubar, de que o que vai fazer com aquela mãe que não tem, então deixa o menino vender uma bala. Então nós contamos, infelizmente, com diversos mitos que atrapalham, que prejudicam, que atrapalham de forma fundamental esse trabalho de erradicação do trabalho infantil. Portanto, nós do Ministério Público do Trabalho temos uma coordenadoria exatamente para atuar, que é a Cor de Infância, que existe desde o ano de 2000, que é exatamente para articular em cada estado do nosso país, por seus coordenadores regionais da Cor de Infância, por suas procuradorias regionais do trabalho em todos os estados do país, ações articuladas e consertadas nessa erradicação. São ações o quê? Preventivas ou repressivas? A Organização Internacional do Trabalho OIT dispõe que a expressão as piores formas de trabalho infantil abrange, dentre outras, a escravidão. Mas são muitas as formas de trabalho infantil ilegais e prejudiciais. Por outro lado, o ingresso de crianças e adolescentes no ramo artístico é permitido, mediante direitos e deveres legais. Nós temos uma exceção a essa regra máxima antes dos 16 anos, mas é uma exceção que deve ser vista com todos aqueles requisitos que estão ali colocados nessa recomendação. O que diz essa recomendação? O trabalho infantil artístico, quando ele é exercido antes dos 16 anos, ele deve ter o quê? O caráter da imprescindibilidade da participação daquela criança e daquele adolescente. Então tem que ser imprescindível a participação de uma criança, porque se puder ser exercido por alguém acima de 16 anos, e isso deverá ser observado pelas emissoras, pelo circo, pelo teatro. Então há o caráter da imprescindibilidade. Há a necessidade de o comparecimento no ato da cena, no ato da participação daquela criança ou adolescente, de psicólogos ou assistentes sociais, além da presença de um representante legal, ou do pai, ou da mãe, ou na ausência de um deles, alguém indicado legalmente para isso. É preciso que essa criança tenha à sua disposição uma equipe de psicólogos, porque dependendo do momento que ela participa daquela cena, dependendo do contexto em que ela está inserida, ela pode não compreender a diferença entre a vida real e a ficção. Existem vários outros critérios, como, por exemplo, a necessidade não apenas de frequência escolar, mas de bom desempenho escolar. Ser criança no momento de ser criança. Para isso, a necessidade de fomentar ações preventivas, a exemplo do terceiro Seminário Piauiense de Combate ao Trabalho Infantil, sediado no Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. O objetivo do seminário é despertar na sociedade civil a importância do tema, ou seja, a importância de combater o trabalho infantil e a importância de incentivar a contratação através do contrato de aprendizagem. Então, por isso que nós precisamos dos atores sociais, especialmente dos empresários, dos empregadores, para que eles se sensibilizem da necessidade da contratação através do contrato de aprendizagem. O trabalho infantil, geralmente, está vinculado à questão da pobreza econômica. Então, nós sabemos que o nosso Estado, ainda, apesar de ter crescido nos últimos anos, mas ainda é um Estado considerado pobre, dentro do cenário nacional. Então, logicamente, que ainda nós temos alguns focos de resistência em relação ao trabalho infantil. E, no interior do Estado, eu fui juiz em algumas varas do trabalho aqui no interior, a gente também tem uma certa resistência cultural de compreensão da erradicação do trabalho infantil. Mas isso nós vamos quebrando, fazendo seminário, fazendo palestras, mostrando aos pais a importância do tema, para que, daqui a alguns anos, talvez, esse cenário mude. O coordenador regional do trabalho de combate ao trabalho infantil, Meton Marques, também participou do evento. A proposta de hoje é reforçar as ações dos agentes sociais envolvidos na matéria e, ao mesmo tempo, formar multiplicadores dessa ideia. Todos que estarão aqui sairão como multiplicadores dessa ideia de colocar nossas crianças para estudar e para se qualificar, em vez de cair no mercado de trabalho, que, precocemente, vai acabar com suas forças, vai trazer o adoecimento e, além disso, vai deixar a criança vulnerável para servir no trabalho ilícito, que é o mais perigoso. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho foi uma das palestrantes no seminário e pontuou o objetivo da ação a nível nacional. A Justiça do Trabalho tem atuado nos 24 tribunais regionais e também no Tribunal Superior do Trabalho tentando levar uma conscientização à sociedade dos malefícios que o trabalho precoce pode provocar, inclusive para a vida adulta. Não só é ruim enquanto criança, porque tira essa criança da escola, tira essa criança de um momento de lazer, de um momento de convivência infantil, alegre, saudável e leva para riscos na área de trabalho, com mutilações. Isso pode repercutir na vida adulta dessa pessoa. O próximo evento será em junho, com a Semana Nacional de Aprendizagem, onde nós convidamos todas as empresas e instituições que lidam com o tema do jovem aprendiz para participar e para atuar nesse aspecto. Porque o combate ao trabalho infantil não é um combate só de ideias, ele é um combate prático. À medida que você dá oportunidades para essa criança, valoriza a educação e tira essa criança de formas que são prejudiciais. que é um mix de doenças. Obrigado. Obrigado.